é a gente alterando a realidade com a nossa mente é isso, a chave é a nossa consciência sempre a primeira vez que eu ouvi um relato sobre o Sete Além faz um tempão, eu não sei se você sabe desse relato que aconteceu na Celso Garcia de uma loja de... posto de gasolina, do comecinho você pode contar um pouco melhor esse relato você lembra dele? eu lembro até quem contou porque eu nunca mais achei esse relato esse aí tá no grupo de facebook podiam mandar aqui pra ele ver tem até foto do posto, não tem? tem, tem, tem então deu mó rolo isso aí porque tiraram foto da atendente, do posto foi da conveniência, né? do posto, eu lembro que você já montou essa parada aí? não sei, qual que é esse relato? não, basicamente é daqueles bem simples é bem raiz, que eles falam o Sete Além Raiz que é a pessoa parar lá por algum motivo e vai lá dentro do posto quando ela entra ela já sente que tá alguma coisa estranha olha pra trás, não tem o carro eu não lembro detalhes mas eu sei que ela descreve a loja e ficou estranha e a atendente era estranha a atendente olha os negros e por que que o Sete Além relacionou em qual momento? no nome ou só no nome? eu acho que aí ela ouviu o nome alguma coisa assim ele é bem antigo mesmo acho que ela saiu da não, acho que ela chegou na conveniência na loja de conveniência a atendente tinha olhos negros isso ela, me chamou a atenção porque ela falou que ela era na Celso Garcia pô, morava no braço você já viu o nome? eu falei, cara já vou precisar porra cadê? mas é aí tinha a Celso Garcia e tal ela entrou no posto e já sentiu um ambiente estranho ela falou, né? que sentiu já e sentiu estranho e ela foi pro caixa e a caixa tinha olhos negros sabe? tudo preto e falou pra ela em vez de cobrar ela falou pra ela não era pra você estar aqui entendi meu, vai embora daqui sabe? aí tipo aí eu não sei se ela saiu e tava tudo certinho ou se ela saiu e tava as coisas estranhas e voltou e depois já tava normal mas só alguma coisa assim eu não sei eu não sei a fundo como era não lembro a fundo como era porque faz muito tempo esse daí esse daí deve fazer um você é um dos primeiros assim, é dessa época que a menina ainda não tinha nem me tirado do grupo e eu entrei de olhos você tem ideia é raiz mesmo é muito interessante né?